Com o objetivo de apoiar a PPDA de Viseu e ao mesmo tempo assinalar Dia da Criança, várias dezenas de pessoas associaram-se a uma iniciativa de Zumba Fitness Solidário. A iniciativa do Rio de Janeiro Parque de Viseu, que assinalou assim o Dia Mundial da Criança, de forma solidária, pretendeu ser um evento para toda a família. Para além da megalo de Zumba, que contou com a presença de 12 experientes monitores, que ao longo de 3 horas levaram o seu público ao rubro. Houve ainda cartas de corrida, moldagem de balões, insufláveis e Zumba Kids. A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Viseu é uma instituição particular de solidariedade social, de utilidade pública, que tem como objetivos a promoção da qualidade de vida das crianças, jovens e adultos, com perturbações do espectro do autismo e suas famílias. A PPDA de Viseu tem nos últimos tempos recebido apoio de várias instituições que solidariamente procuram contrariar as dificuldades das associações. Em setembro de 2014, a PPDA ponderou encerrar as portas dadas as dificuldades económicas.